Aí você entra no Instagram e pede para entrar na reunião, na sala, tá? Boa tarde. Agora, como que eu faço para ficar aqui para você no Instagram? É só você colocar o... como é que fala? Você coloca o... Você entrou, aí você vai aparecer, você vai ver que eu estou na live, e aí você vai poder começar. William. Sui. Deixa eu só virar minha câmera aqui. Tá, fica tranquilo. Eu vou colocando aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Oi, Sui. Saudade, né? Meu Deus. Isso, a hora que você entrar ele vai aparecer. Solicite aí, levando a rocha. Boa tarde. E aí eu aprovo aqui e você começa a aparecer lá também. Isabelle. O Washington. Chamara. Fala, seu Julian Coleone. Já vi, já escute. Chamando. Oi, Yasmin. Ana, Julie. Pamela. Deixa eu ver como é que está o volume desse negócio. Não, meu volume está bom. Baixa só um pouquinho o volume do seu... Do computador, na verdade. Estou te ouvindo lá, estou te ouvindo aqui. Gente, estamos nos atrevendo. Vamos fazer transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Tu está com o celular virado. Está de lado para mim. Está. Vixe, como que eu vou? Pior que eu vou ter que virar o celular. Espera aí. Ele está no dispositivo. Deixa eu criar um banner aqui. Bem, hoje nós vamos fazer uma... Estamos fazendo uma live, né? Do nosso Informando, que é o nosso projeto sobre educação física no IFRO. Hoje a nossa convidada é a professora Andressa Lima. Ela é do campus de Ariquemes. A novidade que a gente até agora só fez com o pessoal do Calama, do Porto Velho Calama. Hoje com a professora do campus Ariquemes. E a temática da nossa conversa vai ser sobre saúde, qualidade de vida em tempos de pandemia. A relação do eu com o outro. E esse assunto me deixa bastante curioso. É uma atividade da expertise dela. Então, assim, fica bastante curioso na apresentação dela. Professora, pode se apresentar. Olá, pessoal. Tudo bem? Com a mim, o Juari já falou isso, né? Professora Andressa, estou aqui no Rio, está aqui. A gente trabalha aqui junto com o Daniel e o homens dele. Estamos aí tentando nos adaptar. É bem isso que nós estamos vivendo, né? É o tema do que nós vamos estar batendo papo. Eu costumo dizer, conforme o orientador fala, né? Que, na verdade, nós vamos partilhar alguns momentos, partilhar alguns conhecimentos, partilhar algumas discussões que a gente vem trazendo ao longo do tempo. Bom, sou formada em educação física e também pedagoga. Sou pedagogia também. E estudo atualmente, né? As brincadeiras, a educação rural. Eu sou estudiosa da educação rural. E trabalho com essa pluralidade, né? Das infâncias, das brincadeiras, do professor, leigo. Enfim, tem esse link com a história da educação. Então, atualmente, nas leituras, né? Que nós estamos a fazer. Estou como doutoranda, né? Do doutorado profissional em educação pela Universidade Federal de Rondônia. E estamos a trabalhar bastante com essa temática. E atualmente, estivemos lendo uma bibliografia bem interessante, que é de Marília Amorim. Que ela vai falar um pouquinho dessa relação do eu com o outro. Bem interessante. E junto com essa temática, né? Que é o segundo bloco do tema, né? A relação do eu e outro, né? Que vem anexo ao primeiro tema, que é o principal. Que é saúde e qualidade de vida, né? Em tempos de pandemia. Onde nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões referentes a essa relação, né? A relação que nós estabelecemos de modo geral. E como que estamos encarando tudo isso a partir do ponto de vista da pandemia que vem nos colocar em uma condição de isolamento social também. E como que é também essa questão que estamos a fazer tantas coisas novas a partir de outros espaços, outras relações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. Tanto referente à saúde e qualidade de vida, que vamos tratar um pouco do conceito de qualidade de vida de modo geral. E depois partiremos para a problematização sobre esses aspectos da qualidade de vida, da relação com o outro. E entraremos, então, com a nossa contribuição também enquanto professora de educação física. para que a gente possa debater um pouquinho sobre estilo de vida. Como que é possível também a gente pensar um pouquinho como que está essa nossa qualidade de vida e como que eu posso fazer para eu estar me adequando melhor a tudo o que está acontecendo. Muito bom. Então, Fica à vontade. Beleza. Agradecer, então, a todos os meus alunos e alunas, assim como também os alunos e alunas que fazem parte aí do campus de Porto Velho, né? O campus da Ana Norte. Nós agradecemos aí também a participação. Tenho que tentar falar aqui com alguns alunos aqui no WhatsApp, porque também a ferramenta é nova para a gente. Então, tem alguns alunos que nesse momento também estou aqui a tentar fazer contato com eles também pela rede aqui para informá-los que já iniciamos e que já estamos ali trabalhando, já estamos ao vivo aqui. Mas, enfim, também quero agradecer aos professores que fazem parte de toda essa construção, né? Enquanto eu, ariquemense, da cidade de Ariquemes mesmo, e nessa rede social que a gente está compartilhando, muitas pessoas, muitos conhecidos, muitos amigos, e aí a gente já inicia falando dessa extensão que nós somos da relação com o outro. Agradecer meu esposo que também me ajudou e me auxiliou bastante na colocação das câmeras aqui e também na ajuda como que a gente vai deliberar. Estou olhando só para o Instagram, não estou olhando aqui para o outro espaço, mas a gente vai tentando falar um pouco e vai tentando se adaptar aí com essas várias tecnologias. Isso aí, nós já estamos entrando no tema quando a gente vai falar de adaptação, de relação, tudo isso tem a ver. O interessante também desse tema é que ele nasce tanto quanto a questão das leituras, né? Dos investimentos teóricos que estamos a fazer. Temos aí também o pessoal junto com o pessoal do seu campus também, Juarez Airanira, que é minha amiga também de doutorado e aí quando eu vi o tema ela ficou achando olha que bacana que é bem a bibliografia que nós estávamos lendo também. Parabenizar também, já começo parabenizando Juarez pelo excelente trabalho que você está fazendo, utilizando essas redes e nos auxiliando também e nos, de alguma forma, nos gatilhando, nos colocando nesse universo para além dessa ferramenta aí para que a gente possa também aprender a deliberar sobre ela. Então, um projeto lindo. Parabéns. Estou muito feliz de estar participando. Fugi bastante, não vou negar. Tínhamos até a participação de uma aluna que falou ah, vamos professora. Depois ela falou a professora não sei não. E aí eu quase falei assim olha, fique tranquila porque eu também já neguei isso. Não foi uma ou duas vezes não. Agora estamos tentando pegar para que a gente possa encarar essa tecnologia a fim de contribuir, né? e também somar nessa corrida que nós estamos a fazer. Então, parabéns Juarez também pela minha iniciativa. Parabéns também para todas as nossas amigas e amigos que estiveram nesse momento. A última live foi com o Olá, com o Carline, com a Danilo e com o Juarez que mandaram muito bem. Parabéns. Foi ótimo estar com vocês lá também. Mas bem, vamos lá então falar um pouquinho sobre essa questão. Iniciamos o tema então com os aspectos da qualidade, a saúde e a qualidade de vida. Mas o que é afinal a qualidade de vida? Do que nós estamos a falar? Sim, qualidade de vida é um tema realmente cheio de situações, cheio de focos. São várias, ele é multifocal, ele é envolvido a várias situações. Na verdade, o debate com qualidade de vida ele inicia lá pelo século 30, né? Nós vamos falar aí um pouquinho e ele inicia dentro de uma projeção muito vaga do que é qualidade de vida. E antes disso também quero cumprimentar meus alunos aí também, não sei se todos estão aí fazer o convite. Gente, olha, que legal que vocês estão aí e parabenizar porque não está sendo fácil para ninguém, né? Então estamos aí tentando e eu vejo grande esforço dos nossos alunos. É sempre um prazer e estou com muita saudade, né? Estávamos vendo uma filmagem da quadra vazia e o quanto nosso coração fica apertadinho de saudade e a falta que faz todos esses momentos. Mas enfim, prosseguimos. Qualidade de vida, então, ela vem sendo debatida há muito tempo atrás, não é? Desde o século 30 lá, vem se falando qualidade de vida. e eles também ficavam incomodados porque não se chegava realmente a uma definição certa do que é qualidade de vida. Mas aí, então, ali por década de 90, olhando alguns artigos também, começam-se as projeções com mais pesquisas no caso da qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela também é contemplada por várias situações, né? Em várias áreas, tanto a área de educação física, a área de enfermagem, medicina, assim como também a área da questão mental, né? A área da questão mental, tem a psicologia que é um dos grandes envoltos que faz parte dessa discussão também de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar. Então, sempre a gente tem esses entrelaçamentos, como eu diria o meu orientador, Joseline, esses entrelaçamentos, esses encontros e desencontros desses debates, né? Então, o que ocorreu? Eles realmente perceberam que o fato de nós estarmos com dificuldade de achar um conceito definido sobre qualidade de vida, assim como também de nós conseguirmos chegar a um bem comum estava totalmente diferente, disperso. Por quê? Porque qualidade de vida envolve várias situações. Qualidade de vida envolve também a subjetividade. Mas o que é a subjetividade? A subjetividade, ela está atrelada para o que eu sou, como eu sou, como eu vivo, o que me faz feliz, né? O que me faz bem, o que eu prefiro, quais são as minhas preferências, quais não são as minhas preferências. E tudo isso, quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando de cada um. está falando do perfil de cada um, da vivência de cada um, o que cada um traz consigo mesmo e que essa aprendizagem, ela está totalmente atrelada a isso, a essa subjetividade, a essa diferenciação. Quando você olha para o seu aluno e olha 30 alunos e olha como eles são todos como iguais, nós não estamos realmente tratando dentro dessa subjetividade, porque cada aluno empreende uma forma de ser, uma forma de viver. Nós que trabalhamos com educação física, nós percebemos o quanto esse aluno ao chegar em uma quadra, chegar no espaço, como que é toda essa construção e como que é essa aproximação que a gente tem do aluno dia a dia. A gente se aproxima, a gente ouve, a gente se torna uma relação muito interessante entre o aluno e nós e entre os alunos, entre eles mesmos. Então, assim, essa subjetividade, ela vai depender de cada um, de cada ser humano. Então, eles perceberam que não tem como, necessariamente, somente eu medir a sua qualidade de vida, por exemplo, Janice, ou de qualquer um que está nos acompanhar aí. Por quê? Porque a qualidade de vida, ela também precisa ser pensada e ser refletida também a partir do olhar de quem vive aquela situação. Então, a partir da qualidade de vida, o que é que te faz feliz? É um encoblado de situações. São várias situações. Muitos falaram que a qualidade de vida era o tempo de viver, né? Então, quantos anos o tempo de vida você vai ter? Vamos trabalhar a saúde para essa quantidade de dias que você vai ter. E perceberam que não é necessariamente só a qualidade, o quanto de dia que você vai ter, mas qual é a qualidade desses dias também é importante. E é justamente por isso. Então, o que acontece? Essa qualidade de vida está atrelada, sim, a dormir bem, a fazer exercício, a estar feliz com as pessoas, a se relacionar com a família, com amigos, a comer bem, né? Se, por exemplo, você pegar o foco, faça só exercício que você vai ter uma qualidade de vida maravilhosa e pronto. Não é bem assim. Nós temos todos esses fatores que vão envolver essa questão da qualidade de vida e vai trazer essa saúde, esse bem-estar, esse estar bem. Então, isso é uma questão de estilo. Muito bem. Então, falamos sobre essa qualidade de vida e sobre essa crescente evolução dela e essa percepção que depende de cada um. Esse encontro também pode ser bem, essa temática pode ser até encontrada com a Aline, né? Quando ela trouxe assim, o que te faz feliz? O que te faz bem? Né? E aí, Manuel de Barros vai falar também assim, como que é? Será que quando eu faço muita coisa eu tô bem? Mas e quando eu não faço nada também? Eu também posso estar bem? Em que condição, né? Tem até um livro de poemas, né? Que vai falar o livro sobre o nada. Sobre os detalhes das coisas, sobre as vivências, sobre cada detalhe. Então, assim, a vida está nos detalhes também, né? Então, seja uma dança, eu lembro que você falou assim, não, eu gosto de plantar, eu gosto de cuidar do quintal, eu gosto de estar em alguns momentos com a natureza, né? Isso te faz bem? Isso te traz essa vida? Por exemplo, vamos colocar o Juarez um pouco na pergunta. O que que te faz bem? O que que te traz esse equilíbrio? Muitos alunos vão falar assim, a qualidade de vida é esse equilíbrio também, esse equilíbrio de todas as partes, antes de nós entrarmos nessa questão das relações. Juarez, o que que te faz bem? O que que te traz qualidade de vida? você acha? O que me traz qualidade de vida é ter saúde pra trabalhar, ter saúde pra trabalhar, pra poder ajudar os outros, pra fazer coisas com os meus filhos, com a família em geral, treinar, dar treino, dar aula. E tudo isso, então, a gente vai percebendo, né? Por exemplo, eu ouvi uma boa música e essa boa já entra na minha subjetividade. O que que é boa? Um rock? Um pagode? Um hino? O que que vai me fazer bem? Fazer um exercício? Eu prefiro um exercício mais rápido? Eu prefiro jogar um futsal? Eu prefiro jogar um rolo? Eu prefiro fazer uma caminhada? Tudo isso aí já adentra nessa questão da subjetividade também. E aí, no segundo bloco do tempo, que ele vai falar, assim, dessa relação com o outro, né? Em tempos de pandemia e a relação com o outro. Mas aí, a gente pergunta como que está a nossa relação com o outro? Em tempos de pandemia, o que mudou? E como mudou? Quais são os aspectos dessa relação? Como que eu estou... Quem não se pegou ainda em um momento de desespero? Seja com medo de pegar essa doença, seja com medo do cuidado com alguém da sua família, seja por pensar, gente, eu preciso sair, eu preciso ir na casa daquele meu antigo amigo, gente, eu preciso ir numa quadra de lugar, eu preciso estar no meio de alguém, eu preciso fazer contato com alguém, eu preciso visitar. Mas e aí? Nós estamos nesse embutido de distanciamento social e aí você vai se perguntar, e agora, como que eu vou estabelecer essas novas relações? Como que esse universo, como que esse mundo... então o mundo começa a mudar essas relações, né? E as relações começam a ser estabelecidas, porque a Amorinha, ela vai dizer o seguinte, que a relação com o outro, essa relação com o outro, ela começa, sabe quando? Exatamente antes mesmo de eu nascer. Por quê? Muitas vezes, Andressa, quem pensou o meu nome? Qual o significado dele? O que eu já trago nesse meu significado de nome? O que eu já trago comigo mesma, a partir do meu nome? Nossa, eu gosto desse nome porque esse nome era de uma pessoa muito importante lá na minha vida e na vida dos meus pais, né? Então o outro já tem uma relação importante, né? Então a gente sempre busca uma alegria interna nossa, mas ela tá sempre relacionada também a alguém, a um outro, a alguma amizade, a alguma pessoa, enfim, nós sempre temos essa questão. Eu mesmo estive num momento, por exemplo, de repensar a rotina várias vezes, de se adequar. Por exemplo, quando você vai pensar na sua prática profissional, igual dar aula pra mim também é qualidade de vida. Sair para o trabalho também é qualidade de vida. Você imagina o nosso aluno, você imagina o professor, você imagina cada um na sua vivência. Por exemplo, você saia, agora eu vou lá pro IFU dar aula, agora eu retorno pra minha casa, é um outro ambiente, né? Agora eu vou no parque com a minha filha, é um outro ambiente. Então, assim, a questão de qualidade de vida, falando também dessa questão política, né? De políticas públicas, a qualidade de vida também está atrelada à questão social, se eu tenho um lugar pra morar, se eu tenho comida, se eu tenho uma estrutura mínima também pra viver. Então, por isso que esse embate de qualidade de vida, ele também vai pra área política, ele também vai pra área de saúde, ele vai pra vários aspectos vinculados a essa questão de qualidade de vida, de estar bem com você mesmo, né? Então, falando dessa questão, dessa relação com o outro, nós estamos, então, nesse momento de reafirmar as relações, estava eu assistindo uma live de Lula Santos, eu não sou boa pra cantar, gente, uma vez eu tentei, mas não deu muito certo, né? Na igreja. Mas, enfim, quando ele vai falar assim, eu não sei viver sem ter carinho, é a minha solução, minha condição, eu não sei viver triste sozinho. Então, ele vai falar sobre essa questão de, ó, gostaram aí, cantem bem, gente? Então, ele falou um pouquinho sobre essa questão de relacionar, essa questão de estar sozinho, de... Obrigada aí, viu? A Thalita aí, minha cunhada. Então, ele falou um pouquinho sobre essa questão aí de se relacionar, de você estar sozinho, de você não estar. Teve um momento também, né? Só pra trocar, pra partilhar com vocês, por exemplo, e um momento em que eu liguei pra um amigo e eu tava com muita saudade e ligamos, fizemos uma ligação de vídeo e foi muito interessante. E aí, eu falei, olha só o estabelecimento dessa nova relação que a gente está usando, da tecnologia, vindo em prol dessa questão também de saúde, qualidade de vida, o que nos torna bem, o que nos torna feliz. Assim como também, quando nós nos deparamos, né, com essa... A nossa casa se torna agora o espaço de trabalho, o espaço de vida com a família, o espaço que, no meu caso, mãe, professora, esposa, tudo em um sentido só. E você tem que agregar essa relação, essa repartição de tempo. Como que você faz pra arrumar? E aí, você pensa nós com a experiência, com a vida adulta e tendo dificuldades também de organizar toda essa rotina. E percebendo da importância que nós temos que atribuir a essa rotina. A importância que nós falamos, olha, vou fazer exercício físico, mas eu também vou ler um poema, mas eu também vou trabalhar, vou fazer tudo isso que é necessário fazer, mas eu também vou tirar um tempo pra mim. E que tempo é esse que nós estamos a tirar? Que relação é essa que nós estamos estabelecendo com nós mesmos e com o outro? Como que nós estamos fazendo diante de todo esse retrato social que estamos vivendo? Então, a gente vai se encontrando aos poucos. E aí, você vai perceber o nosso aluno, por exemplo, o nosso aluno que tem várias disciplinas, né? E ele buscando esse equilíbrio, buscando essa agenda, buscando organizar às vezes a ajuda no trabalho pra família, né? Buscando também atribuir o tempo para o estudo, para a organização do estudo e também um tempo pra ele mesmo. Assim como vocês falaram também, nós estamos tentando atribuir sempre a relação do estudo com um pouco de prática da atividade física, né? Um pouco do alongamento, um pouco do aquecimento, pra que o aluno possa fazer em casa essa proposta também de um tempo, pelo menos uma vez na semana. E aí, nós recebemos vídeos, fotos dos alunos fazendo e algo que foi bem interessante também foi essa, uma dos alunos, os alunos fazendo com a família, Trazendo, mandando vídeo com a família, alongando com a família, fazendo esse exercício, fazendo essa parte física, né? E falando um pouquinho dessa relação. Então, esses novos caminhos que estamos a trilhar, essa busca constante, a gente não consegue ainda, a gente vai se encontrando aos poucos, né? Como estudante também, estou vivendo um momento de estudante também. Eu lembro que comecei a querer produzir. O que que te faz feliz? Produzir sem cessar ou ter um tempo também pra que você fique mais tranquilo, né? E eu lembro que meu orientador falou, Andressa, para um pouco, escute uma música, leia um poema, né? Fique um pouco tranquilo com você mesmo. E aí você vai buscando e fala, é, verdade. Então, o tempo todo, nós temos que estar lembrando dessas atribuições que são necessárias pra nós, pra repensar essa condição de vida e repensar esse momento que nós estamos aí. Um abraço aí pra Rê também. Giovanni foi uma, inclusive, que eu tive que ligar uma amiga aí também. Um alô também pra todos os pessoal, eu e os amigos que estão aí fazendo parte desse momento também. E eu lembro que eu liguei pra ela e falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Nossa, e aí a gente vai repensando, porque também em tempos que antes da pandemia a gente não parava pra pensar também. Muitas vezes a gente ficava atropelado também com essa relação. Então, talvez, nós estamos a pensar também essas relações a partir desse momento, é um momento difícil, né? Um momento difícil mesmo. Ariquemes está entrando em Porto Velho, a gente acompanha pelo jornal que tá bem complexo, né? E Ariquemes também tá olhando um caminho que não tá muito fácil. E a gente vai vendo também essas projeções aí referentes a essas relações que nós vamos estabelecendo. Então, todo esse embutido de relação e todas essas atividades, né? Todas essas atividades que nós estamos propondo é entender que a prática do exercício, ela também pode consolidar uma boa rotina, uma rotina bem organizada, uma rotina onde você possa ter o tempo pra fazer nada e o momento pra fazer realmente o que é necessário fazer, se articular. e eu vou dizer a vocês, por exemplo, muito saudades também, amiga. Muito desse tempo nós vamos tentando nos organizar. Por exemplo, se eu disser pra vocês que a gente começou a se organizar desde o princípio, estarei também mentindo, né? Por quê? Porque a gente vai se adaptando. Chega um momento, não sei quem não pensou ainda, quem não deu por um minuto, né? Um período e falar meu Deus, o que que está acontecendo? Nunca pensei que fosse viver uma situação dessa, né? Nunca pensei que fosse dar aula pelo celular. E esse aluno? E aí a gente vai acompanhando esse aluno e uma coisa interessante, Juarez, é as redes sociais. Como que elas podem nos dizer coisas maravilhosas? Ontem foi um dia que eu me emocionei bastante. Ontem a gente teve cerca de vários alunos postando fotos do Jogos lembranças dos Jogos Escolares, das viagens dos Jogos Escolares, lembrança dos tempos da escola, das aulas, alunos que são egressos e alunos que também estão ainda em projeção. Há alguns stories também que a gente vê alunos dizendo assim, nossa, que saudade das aulas presenciais. Onde o meu celular era fuga. e era uma briga do professor tentando ter essa atenção desse aluno. Quantas vezes a gente se pegou e falou, olha pra cá, vamos lá. É evidente, né, que na quadra as atividades físicas eram bem mais... Mas quando nós estávamos ali, saudades do Joer, era ali, aquilo é verdade. E aí estávamos, então, estávamos, às vezes, como nós estávamos na escola teórica, você falava, olha, o celular, a reclamação de alguns professores também, um aluno com celular. E aí agora você fugir, olhar pro celular e ver tanta responsabilidade quando, na verdade, ele era, ele fazia parte do quê? De um entretenimento. Ele fazia parte do entretenimento, ele fazia parte desse embutido que nós tínhamos de funga também, de um tempo pra nós ali. Muitas vezes a gente até misturava, ficava para além desse tempo, né? Então, como que é tudo isso? Como que é todo esse envolvimento que nós estávamos, com essas redes? E a partir de agora, como que nós retomamos essas nossas relações a partir dessas tantas mídias? E teve uma pergunta interessante, e a gente falou assim, Andressa, como você está a fazer com a educação física? Pelas mídias e pela tecnologia, como você está fazendo com esses alunos? E aí? E aí surgiam algumas piadas, né? O professor falou, como que você está fazendo? E aí nós estamos virando do avesso, né? Nós estamos buscando vários caminhos, vários caminhos para alcançar esse aluno, né? Estamos buscando esse equilíbrio saudade do que um ano ainda não viveram. Dos que os primeiros anos ainda não viveram. Eu estava pensando exatamente nisso. Na hora que ela colocou sobre o Joer, aí os meus alunos que estavam se preparando para o Joer agora... Exatamente. E o triste disso é que esse ano foi bem interessante, né? Nós fizemos um trabalho bem maravilhoso, né? no Campo do Sardegames. Foi bem bacana, bem intensificado com o pessoal do primeiro ano. Muito bacana mesmo. E aí, muitas promessas de ir para o Gema, Joer, treinamentos. Tudo muito bem articulado, tudo muito bem organizado para que a gente pudesse ter um ano repleto de jogos, né? Tanto é que as nossas atividades físicas, elas... Nossos jogos iam na semana, né? Os alunos fizeram contato. É verdade, professora? Saiu uma nota dizendo, né? Que realmente não tinha mais a condição de ter os jogos e mesmo assim os alunos estavam, então, não acreditando em tudo isso, né? Então, como que está sendo para esse aluno que ainda não viveu? Saudade do que não viveu. Como está sendo? Como está sendo para esse aluno também estabelecer tudo isso, toda essa situação em um tempo que nós estamos vendo de tudo, estamos vivendo tudo isso, né? Pode falar quando você quiser interromper ou... Jarei, fique à vontade, tá? Porque eu começo e não paro de... Mas eu gosto dessa... É a oportunidade que a gente tem de trazer para os nossos alunos justamente o que os professores e o que os colegas que eles não conhecem, né? Têm de expertise e você tem essa expertise. Quando você colocou essa questão desse tema, me ficou muito... Lógico, a gente já trabalhou muito, já estudou alguma coisa sobre essa relação do eu, né? Comigo mesmo, eu com o outro, o nós, mas... E essa... Aí eu fico pensando que essa relação do eu com o outro ficou muito prejudicada, né? Deu uma melhorada no eu com o outro em relação a... A eu com a minha família, muitas vezes, mas o eu com o outro da escola, com aquele colega, né? Saudade do que nem vivia, aquele colega do primeiro ano que eu acabei de conhecer, né? Algumas amizades que estavam começando e com um mês e meio eles tiveram que se separar. Como é que você coloca essa... Essa agonia do momento? Então, e é justamente esse outro, né? Que a gente vai tentando seguir esse enredo, né? Enfim. Mas esse outro, e quem que é esse outro? Porque esse outro, né? Quando a gente pensa o outro, parece um sujeito indefinido, né? E quem que é esse outro? Quem que é esse outro que tanto nos fala? Conforme você disse, né? Essa relação do outro com a família, essa família. A gente vai vendo, por exemplo, tá aí, só pra gente poder responder o que você tinha colocado. Tá aí a Regivane, né? Que trabalha também na PM também. Gente, e as amigas que estiverem aí, pode dar um oi que a gente vai falando aí. Tá aí, sempre prazer. Meu esposo também, minha cunhada também tá por ali, minha sogra, obrigada aí. Enfim. Minha mãe, meu pai, ó, tô parecendo a chuta, viu? Um beijo pra todo mundo. Conforme nós vamos falando assim, esse... O Jarez gosta. O Jarez tira sarro, gente. Esse aí é sarrista terrível. Cuidado. Tá que não aguento de rir. Você é os baixinhos aí, a xuxa dos baixinhos. É, é. É, muito bem. Vamos seguir, tá? Seguindo o barco, então. Os amigos também, meu esposo pessoal que postou no status, é, né? Todo mundo bacana. Bom, seguimos então. É, esse outro, né? Que nós vamos estar falando da relação, igual é quando a Marília Morinha vai falar desse outro. Esse outro é todos esses outros que fazem parte de nós. A começar nessa família que agora passavam a relação onde eu ficava oito horas na escola e com a família eu ficava à noite, geralmente o resto do período ia no celular, resolver as coisas do trabalho. Então, se fosse calcular na ponta do lápis, mais tempo se passava com um amigo de turma de sala do que propriamente com as pessoas da família, né? Então, era mais os fins de semana. Então, a passagem, né, desse grupo que se ficava oito horas no dia toda semana calculando dá ótimo muitas horas por dia. E aí você tem esse público, essa família, esses amigos que não estão na escola, enfim. E agora, quando muda-se os papéis e esse grupo, né, eu falo também para os nossos alunos de terceiro ano, por exemplo, esse grupo que agora que fazia parte, como eles dizem, ah, então a família, né, aquele, a turma do Térez, a turma do Intervalo. Oi? Não, deu uma travada. A internet está ruim? É, deu uma... Travou? Mas já voltou, já voltou. Voltou? Ah, tá. Então, esse grupo que nós vivíamos o tempo todo, e agora? E agora que nós não estamos... Claudiceia também, tudo bom, Claudiceia? Esse grupo agora que nós não estamos mais juntos, e esse grupo agora que mudou, que está diferente, né, como que eu estabeleço essa relação agora com esse amigo, através... Eu recebi um TikTok, que eu até quero fazer uma proposta de trabalho com os alunos a partir do TikTok, eu achei bem legal. TikTok de um aluno, dois alunos que se juntaram no terceiro ano e fizeram. Ah, professora, para a senhora rir um pouco e me enviou o TikTok dos dois. Então, assim, a interação, como que a interação está ocorrendo nesse momento? De alguma forma ela está ocorrendo, né? Ela está ocorrendo. E as lembranças estão bombando no Face. assim como também nos stories dos nossos alunos. A lembrança daquele pérez que eles tomavam junto, a lembrança que eles estavam, no momento que eles estavam juntos. E aí você olha e assusta por algum momento. Meu Deus, será que eles estão juntos agora? E aí, de repente, você olha e está lá a foto daquele grupo e aí fala saudades. Então, tudo isso vai trazendo essa nova relação e essas novas formas de eles tentarem se relacionar. Eu tentei, eu só fiz uma aula, duas aulas pelo Google Meet, né? Google Meet. E uma foi com os primeiros anos e foi muito interessante porque, assim, você ficava pensando, nossa, vai ser diferente, né? Vai ser diferente porque esse aluno, será que ele vai conversar? Como que vai ficar esse aluno? E, de repente, começar, não conversar, gente, por favor, silêncio, vamos lá, atenção. Ah, professor, ah, não sei o quê, ah, como essa aula está legal, nossa, está lindo, olha isso aqui, então tá bom. Gente, silêncio agora, vamos, aqui que eu preciso explicar o conteúdo. Explicamos os conteúdos, uns faziam rir, outros escreviam no chat. Ao fim, foi bem interessante quando eu falei assim, olha, gente, vamos ter que encerrar, mas já, professora? Não, vou ficar mais e tal. E aí você vai vendo que quando você olha cara a cara, você tem essa oportunidade desse momento, eles interagem, eles sentem falta, e eles sentem falta dessa dinâmica de sala de aula, desses momentos, e o quanto essa interação de forma satia, de forma tranquila também, como que faz parte desse contexto, e como que chama atenção, e como que essa falta pra nós, né, porque não é a mesma coisa, também não dá pra dizer que é a mesma coisa, né? Não. Nós estamos tentando fazer o quê? Nos adaptar, né? Então, somos seres sociais, como o Nilo Santos ele vem colocando, que a gente não sabe, realmente é difícil, porque nós temos a nossa vivência, os nossos valores, e nós mesmos, então nós temos que ter esse reconhecimento, essa percepção, de quem nós somos também. Olhando aí meu esposo também, a gente conversou bastante, ele é psicólogo, falando dessa, mas essa parte também é que você vai envolver com esse outro, que você vai tentar buscar esses espaços de relação, seja no Face, seja no TikTok, seja nesse entretenimento que você tem na rede, seja no story que uma pessoa compartilha e você manda um coraçãozinho, coloca uma saudade, coloca uma lágrima, coloca toda essa ausência, todo esse buraco que vai ficando, essas lacunas, né? E qual é a esperança? Andressa? Sim. Dá uma olhada na tela aqui do Face, do computador. Consegue ver essa mensagem? Sim, sim. O Zupinheiro aqui, vereador aqui da nossa cidade, interessante, obrigado aí pela presença também. O Zupinheiro, um amigo nosso de infância. E é verdade, eu vi até algumas colocações do Zupinheiro, porque tem uma coisa interessante também, Zupinheiro, que a gente pode levantar também, e falando para todos, o que é normal? Normalmente, a qualidade de vida, ela vai sobre essa subjetividade, porque essa normalidade, o que é essa normalidade? O que nos faz pensar essa normalidade? Como eu disse para vocês, antes do tempo de pandemia, quais foram as ligações que eu não fiz? Os dois, as saídas que eu não saí, e agora eu gostaria de sair. Às vezes que eu deixei de ir, agora eu entendo que seria importante eu ter ido. Às vezes falava, não me ligam que eu estou com preguiça, eu tomara que não ligue, eu tomara que não fale. E de repente liga e você fala, ah, não dá não, porque, ah, porque não dá, é, ah, hoje não dá. E agora? Como que é esse estabelecimento, né? De você poder falar, e falar assim, olha, como se pudesse, eu gostaria de ir, né? Então, assim, como a gente falou também os alunos, é normal você deixar o professor estar lá presencialmente, ou até mesmo a gente, e você prestar mais atenção ao seu lado do professor, mas e agora? Entendendo o grau, porque muitos falaram assim, muito se falava na substituição desse professor. Muitos se falavam que a educação seria possível sem esse professor. E agora? Será? Eu creio que muitos acreditam que não mais. Então, essa normalidade, tudo isso nos faz pensar em muitos, em muitos pormenores, em muitas subjetividades que fazem parte dessa felicidade. O encontro com a gente mesmo. Quantas pessoas, agora não cunho mais psicológico, que a gente vai falar do exercício, né? Por fim, a gente vai falar da importância que o exercício vai executar sobre todo esse processo, né? Que é a consequência que é a finalização da ideia. E várias são as possibilidades de discutir qualidade de vida. Por exemplo, qualidade de vida, a nível, como eu disse, a nível de políticas públicas, é ter uma praça para eu fazer atividade física. Mas e se eu não posso nessa praça? São programas assistenciais que ajudam a família a ter o que comer, por exemplo, né? Para ter uma qualidade de vida mínima de viver, né? Então, a política pública, a gente precisaria de vários dias para nós debatermos as várias situações da política pública. E é bem interessante essa questão, porque a qualidade de vida ela vai passar, primeiramente, na Organização Mundial de Saúde, ela vai falar sobre essa importância. Eu tenho moradia? Eu tenho o que comer? Então, não há de se falar em exercício, em estar bem, se eu não tenho nem o que comer ali, né? Se eu não tenho nem onde morar. Será que tem essa qualidade de vida? Né? Então, ela também é debatida, muito se debate sobre a qualidade de vida nos vários anos. Seja no âmbito de políticas públicas, seja no âmbito da saúde, da média, seja no âmbito de quem tem uma enfermidade ou uma doença crônica, como que eu tenho feito para esse grupo, mesmo com essa doença, viver bem? Né? Então, a qualidade de vida é isso. E se eu tiver tudo bem para mim, mas se eu tiver muito apaixonado, meus alunos aí, uma paixão não resolvida, uma paixão não correspondida, quantas pessoas já ficaram mal por isso, né? Então, mais uma vez, a subjetividade, ela é terrível. Porque a subjetividade é realmente o que me faz bem, o que me faz melhor, como que é todo esse embutido e o que que eu valorizo ou não. Nessa pandemia, eu acho que todo mundo chegou a pensar em algum momento nossa na vida em uma profundidade maior, né? Chegamos também a ter momentos assim de falar, meu Deus, eu acho que vamos dar uma volta, pelo menos de carro ali, porque senão a gente vai dar um treco, né? Nossa, eu preciso me organizar. Quantos de nós também entramos um pouquinho na questão da Aline, né? Quando ela vai falar da produção. Muitas pessoas produziram, por exemplo, teve uma artista que produziu um CD todo, né? De músicas. E já teve uns que não produziram, teve muitos que produziram. E aí, será que é a produção? Que é a produção? Eu também me senti, primeiro vem o momento da pandemia onde você não vai fazer, tá tudo tranquilo, não precisa produzir, tá bom parar esse momento. De repente, começam muitas lives. Lives de tudo, toda hora. e aí depois surge estudos falando, gente, mas será que o tempo, pra mim ter tempo, agora eu tenho que me encher de coisas também? E aí, você vê as pessoas produzindo, e aí você fala, nossa, então quer dizer que eu tenho que produzir pra eu ser feliz. Mas não necessariamente, porque entra subjetividade mais uma vez. Será que eu fiz minhas atividades, eu quero só deitar no sofá e ficar pensando em nada? O que que é essa subjetividade, né? Então, é muito interessante a gente pensar e abrir esse debate pra várias pessoas, porque a ideia realmente da partilha é provocar mesmo, é trazer várias situações, porque essa relação com o outro, ela tem muito o que fazer, pra você ter uma ideia em tempo de pandemia. Eu assisti o Big Brother, coisa que eu nunca tinha assistido muito, e eu lembro, olha só, no final do Big Brother, das relações, e eu lembro de um comunicado dizendo o seguinte, olha, a pandemia era o primeiro no Brasil que estava doente ainda. E aí ele dizia assim, não, mas vai ficar tudo bem, agora a gente está nesse caos. Então, assim, vai mudando, a gente não sabe como vai estar daqui um mês, daqui 15 dias, daqui 10 dias, como vai estar essa relação? Como vai estar essa relação entre eu e o outro, entre eu mesma? Por que que tem pessoas que estão ficando à beira de um colapso, que você pega chorando também? E como que a gente pode também ajudar a partir da atividade física também, ajudar a colaborar com esse aluno? E aí eu tive o depoimento dessa aluna, que ela queria muito participar conosco, mas ela acabou, ela falou, não, professora, eu estou com vergonha, fica para a próxima. Ela falou, professora, eu aderi à atividade física também, alongamento, então, eu não estou dormindo muito tarde, eu acordo cedo, eu faço minhas atividades, eu tenho algumas outras atividades, e o que acontece? eu estou tão melhor agora, né? Aí eu falei, você está fazendo uma vez na semana, duas? Porque a gente faz o pedido de pelo menos uma vez na semana, embora três vezes seja o ideal, né? E aí, mas entre três e nenhuma, entre uma e nenhuma, é melhor uma. E aí ela falou, não, eu estou fazendo todos os dias, e isso está me trazendo muito bem, eu fiz o alongamento, atividades leves, eu fiz o alongamento, eu faço um pouco de meditação, eu coloco uma música suave, eu faço um alongamento simples, eu faço alguns exercícios, eu faço uma prancha, como que me fez bem? E eu corrigindo também algumas atividades dos alunos, os agradecimentos, às vezes, nas atividades, professora, obrigada, obrigada por ter passado, olha, eu achei muito legal, minha família, minha mãe agradeceu, meu pai agradeceu, foi muito interessante tudo isso. Então, como que é toda essa possibilidade que nós temos em estar fazendo essas atividades físicas e estar nos envolvendo nessa questão de atividade física também. Lembrando que sempre dentro de um patamar a gente vai corrigindo, vai instruindo um aluno, eu sei que você também trabalhou mais ou menos com esses aspectos metodológicos também, né, e aí a gente vai possibilitando várias atividades. Esse mês mesmo nós vamos entrar em ludicidade, né, vamos entrar em ludicidade, aspectos que a brincadeira e algumas atividades mais vinculadas a esse brincar e aos jogos podem nos proporcionar um encontro de saúde e qualidade de vida também. Mas, enfim, é bem interessante todo esse processo, né, que nós estamos vivendo e falar desse momento, tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos debatendo, é interessante porque daqui a um tempo, há muito tempo, seramos estudados, estamos deixando documentos, narrativas, estamos deixando, estamos deixando história. Muitas pessoas vão tentar entender o que aconteceu e como que foi para as pessoas viverem esse período de pandemia. Né, assim como também a gente vê, a gente vê a história e fala, gente, como que aconteceu isso? Né, ou às vezes uma solução, olha, eu poderia ter feito isso, né, ou então alguns desdobramentos e aí as pessoas vão entender, nossa, eles estudaram assim, as escolas se organizaram dessa forma, né, os eventos, como que foi tudo isso, né, então estamos produzindo material, estamos produzindo narrativa, né, estamos produzindo tudo isso em prol das pessoas realmente entenderem, perceberem, nós ainda falaremos sobre isso no futuro, né, no futuro bem. vai ser matéria do, provavelmente teremos isso como matéria da, de aula no ano que vem, na própria educação física. Na verdade, quando ele, quando o Zul coloca da normalidade, do novo normal, ou desse período sendo um tipo de normalidade, eu já conversei com a minha coordenadora, eu falei, professora, o ambiente virtual de aprendizagem não deixará de ser uma ferramenta mais útil do que nunca. não é só nesse momento, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, ele fará parte das minhas atividades também, né, o que, quando você estava falando agora, fazendo essa conjectura, me vinha, né, como é que vão ser essas relações do eu com o outro, com relação aos nossos alunos, o dia que eles se encontrarem novamente dentro do instituto, dentro do campus. Alguns vão correr e abraçar, outros vão fazer assim, né, não sei se abraço, não sei se fico quieto, né, então, assim, vai ser um momento, às vezes é um momento de parar e observar. Sim. Eu já encontrei uma ex-aluna um dia desse numa empresa e ela lá no estágio dela, ela falou, oi, professor, eu fiquei assim, oi, sabe, aquele hábito de cumprimentar, fica quem? Muitos abraços estão colocando aí, ó. E é verdade, essa questão de abraço, né, do toque, a gente sente muita falta, né, e acredito que a grande maioria espera esse reencontro para poder realmente perceber. E como você disse, será como que vamos encarar? Porque, tão desacostumado ao abraço agora, como que vamos encarar tudo isso? mas, conforme a Águila disse, eu acho que vamos precisar de muitos abraços e vamos requerer muitos abraços nesses espaços. E eu também concordo com você, Jóris, quando você disse que muitas dessas ferramentas vão ser importantes para nós, né, passaremos a utilizar. Entenderemos, foi bom para os dois lados, né, foi bom para que pudéssemos entender que substituir o professor de fato não é possível, porém atribuir novas possibilidades, novos aspectos metodológicos à prática, sim, isso é possível. Né, então, é bem interessante esse direcionamento. Eu acho que muitas verdades caíram, caíram pelo chão também, e muitas interrogações surgiram, e ainda vão surgir nesses aspectos aí do que fala sobre essa relação, né, do eu com o outro também. Então, assim, muito interessante também, e esses fatores também, essa forma de você se relacionar com quem está em casa, de você ter esse momento, eu falo assim, e quando parar tudo isso, minha filha de três anos, quatro anos, como que vai ser para ela, né, essa relação, esse apego que estamos tendo agora, de mesmo trabalhando, ela sabe que ela está no seu pai, eu estou trabalhando aqui no computador, mas estou a trabalhar, e aí, quando ela, quando tiver tudo longe, quando tiver essa distância entre corpos mesmo, né, como que vai ser tudo isso, né, então, é, entramos nesse período de pandemia aprendendo uma nova forma de nos relacionarmos e de viver, de ter um momento com a gente mesmo, né, eu também estou fazendo atividade de meditação, ouvindo música, fazendo algumas atividades para poder, pensando, né, esse momento, pensando o que que isso está trazendo para mim Andressa, e a partir desse significado que eu estabeleço, como que é a relação desse outro, com esse outro meu esposo, esse outro minha filha, esse outro meu aluno, né, e como que é isso, fui no campus, né, rapidamente, lá não tinha ninguém, tudo fechado, e como é triste, né, como é triste você ver tudo fechado, como que é sem vida, né, tudo vazio, É, então fica uma perspectiva bem triste e vazia, mas enfim, passando aí para esse momento final, pode ir falando aí, alguém tem... Nós estamos chegando nos 10 minutos finais, né, daqui a pouco o Instagram derruba, vamos passar as nossas considerações, foi bem interessante para mim, Juarez, está fazendo parte, talvez, o primeiro momento, talvez teremos outras, mas esse primeiro momento foi interessante, né, é, ficamos um pouco, às vezes a gente seleciona, não, né, vamos ver como que vai ser, talvez muitas coisas ficou a falar, outras, né, foram ditas, mas enfim, é, temos que estar primando por esse equilíbrio, né, esse equilíbrio que é, a questão da qualidade de vida que é esse equilíbrio, que é essas tantas vertentes que vai falar sobre essa qualidade de vida e estar atento, né, ligue para quem você não ligou, fale com quem você tem um grande apreço, né, converse, fale com os amigos, cuide de você, faça exercícios, né, é importante fazer o exercício pelo menos uma vez, duas, três vezes na semana, cuide da sua alimentação, durma bem, se organize nas atividades, os nossos alunos também, se organize nas atividades, busque esse equilíbrio, não vá para além do que é o seu limite, o limite, ele não é estabelecido, assim como quando você, a gente vai prescrever um exercício, a gente não consegue prescrever um exercício a partir da realidade do Juarez, ninguém pode estabelecer, passar um exercício para mim, baseado no Juarez, tem que ser baseado na Andressa, então, a mesma coisa se aplica a essas vivências que estamos, né, o momento do nada, o momento de não fazer nada, o momento de ouvir uma música, o momento de produzir, o momento de escrever, o momento de comer, cada espaço dentro dos seus momentos também, e essa questão também da relação com o outro, avivar essa relação, mesmo sem um abraço, aquecer essa relação a partir do que você gostaria de falar, do que você gostaria de viver, enfim, buscar intensificar esses momentos e crescer com esse momento difícil, né, porque os momentos difíceis muitas vezes podem nos ajudar a crescer e preparar para que nós possamos receber a todos logo no futuro próximo, esperamos, né, com abraços e com carinhos e com olhar olho no olho, né, porque afinal de contas isso faz bastante falta. Com certeza, e além dessas considerações que você fez, eu acho interessante também que as pessoas, além do carinho com a família que tem que ter, ligar para quem não ligou, poder também se aproximar de Deus, né, ter fé, se aproximar, e até uma coisa que a gente já discutiu uma vez, né, o que é essa fé, teve uma outra live que a gente discutiu, o que é essa crença, existem várias formas de você se expressar, de você se expressar em termos de fé, né, e você se aproximar mesmo, fazer uma boa leitura, né, a expressão também, não só na parte da religião, mas também na parte da expressão corporal também, os alunos do segundo ano vão vivenciar bastante isso, a partir de hoje, dessa semana, eles começam a assistir playlists de vídeos para poder preparar as coreografias de dança deles, né, e em falar nisso, Andressa, eu tenho uma proposta, né, para os nossos alunos que vivenciaram ano passado, eu não sei se, em quem, mas vocês tiveram Arraial, no IFR? Não, não tivemos, no ano passado, nós acabamos, acho que tem dois anos, no ano passado, não teve, foi suspensa. Então, a gente está, eu tenho a proposta para eles de postar as fotos do Arraial do ano passado, quando chegar a época que está marcado, né, esse ano, a gente postar as fotos e fazer, assim, as redes sociais bombarem, porque teve muita coisa legal no passado, né, teve dança, o time de basquete fez uma apresentação solo, a galera todinha, né, então, assim, de repente, você contactar os alunos mais antigos que tenham fotos dos outros anos, porque esses alunos de primeiro ano que não tiveram essa possibilidade, né, é uma forma deles poderem se encontrar também dentro da instituição, perceber o que a instituição tem para oferecer e o que eles podem dar em troca, porque na realidade é uma relação de troca que você tem eu e o outro, né, é você chegar e você mesmo, ó, não, eu sei dançar, eu sei fazer, eu quero participar, eu quero estar junto, né, então, essa é uma proposta, já fica, o pessoal já está comentando aí bastante sobre essa ideia do Arraial, porque o Arraial ano passado foi muito interessante. É legal. Nós acabamos mantendo, mas a última, a última festa que nós tivemos, né, que nós tivemos trabalhando com a nossa, com a nossa Arraial, foi muito legal também, nós fizemos uma quadrilha com temas de região, foi muito bacana mesmo, foi bem legal mesmo e ficamos com bastante saudades, só que acabamos não tendo aí, se eu não me engano, nesses últimos dois anos, mas é bem legal a proposta, quem sabe a gente pode aderir também, né, trabalhando com esses aspectos aí corporal também, muito legal mesmo. E essa questão também, né, de chegar dentro dessa questão de religiosa, de espírito, de buscar, né, o que te faz bem, buscar Deus, buscar as várias, as várias possibilidades para que a gente possa realmente buscar esse equilíbrio, né, entre as nossas crenças, entre os nossos valores, entre pensar no outro e também pensar o quanto está difícil para tantas pessoas essas percas e aproveita o momento e também faça o apelo também para que a gente possa preocupar, falando nesse papo da preocupação comigo e com o outro, a pandemia também, ela nos ensina bastante sobre a importância de quando eu cuido de mim, e eu também cuido do outro, né, quando eu uso a máscara, quando eu engenho a minha, quando eu me engenho bem, quando eu realmente saio de casa quando é necessário, se eu posso, se é possível ficar em casa, que fique em casa, que busque, nós aqui em Ariquemes estávamos na fase 3, agora vamos, acredito que vamos entrar na fase 2, então assim, não, e se fosse alguém da nossa família, né, então são percas, são vidas, são vidas, isso é muito necessário a gente estar pensando, né, então é necessário sim nós pensarmos no outro, tanto nesses aspectos também, e a pandemia, e isso aí dá pra gente ainda entender ainda mais a consequência de não pensar no outro também, porque quando eu venho com esse olhar egoísta, né, eu acabo tendo consequência geral pra sociedade e é assim na vida de modo geral, então vamos se cuidar, ficar em casa, e buscar sempre, e se sair usar máscara, e cuidar tudo certinho, assim a gente está cuidando de nós e do outro, né. É, quando você, quando você propôs a temática, pra mim, veio bem claro essa situação que você propôs agora, uma palavra que está muito forte agora, empatia, né, o que que é essa empatia? É cuidar de você, mas saber cuidar do outro também, o comércio, o pessoal fala muito mal às vezes do comerciante, que ele não quer deixar o cara entrar sem a máscara, mas ele esquece que quando ele entra sem a máscara, ele põe em risco funcionário que está dentro do comércio, e a família daquele funcionário todo. Não é só assim, ah, eu estou imune, ou eu sou assintomático, então a gente tem que ter muita essa preocupação também, né. Sim, é verdade, então essa palavra de ordem realmente é essa empatia, esse olhar pro outro, com esse olhar de empatia mesmo, de cuidado, enfim, é sempre bom e é sempre necessário, porque logo nós estaremos juntos, e pra estarmos juntos é necessário esse cuidado, é necessário toda essa contribuição, né, é isso aí. Com certeza. Agradecer, Ares, pelo amor. Isso, pode agradecer. Obrigada, obrigada. Show de bola. Obrigada aí, obrigada a todos os alunos e alunas também, obrigada aos amigos que fizeram parte, a família também, que fez parte desse momento também, foi bem interessante pra nós, aprendemos bastante, fiquei bastante nervosa no início, mas faz parte, né, e é isso, não sei dizer se estou pronta pra outra, mas obrigada pela oportunidade, é isso, pessoal, obrigado mesmo, um abraço pra todos vocês. Obrigado, professor Andressa, foi um prazer recebê-la, foi um prazer ouvi-lo, tenho certeza que os alunos e os colegas também adoraram ouvi-lo, podem subir bastante coraçãozinho aí, né, quem não conseguiu assistir desde o começo, quem não conseguiu assistir, quem também, vocês souberem que não assistiu, vai estar no IGTV, né, porque o vídeo vai direto pra lá, no Facebook também vai estar e depois eu vou subir pro canal do YouTube, tá, então assim, muito obrigado, estejam sempre com a gente acompanhando, semana que vem temos mais, essa semana eu devo trazer pra uma live especial à noite, um colega lá da USP, né, um pesquisador que trabalha com ciclismo e com triatletas, falar de ciência, um pouquinho mais hardcore, né, então vai ser muito interessante, é outro projeto que a gente vai levando em paralelo também, tá bom? Obrigado professora, obrigado gente, né, grande abraço, olha os coraçõezinhos subindo, tchau Andressa, até mais, obrigado, até mais. Vou encerrar aqui no Facebook e vou encerrar aqui tá bom, e aí, e aí, Obrigado.